Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, drinks e coquetéis, manual do churrasqueiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Engraçadinho. Hoje nós vamos trazer aqui uma receita top pra vocês aí, uma caipirinha de maracujá, tá bom? Vocês vão adorar. Você aí é inscrita ou inscrita? Não! Então se inscreva, porque todo dia aqui é alegria. Todo dia! Banda, forró! O importante é ser feliz! Venha ser feliz com a gente. Pessoal, a nossa receita aqui nós vamos utilizar aproximadamente 50 ml de polpa de maracujá, tá? E qual que é a dica pra você... Cacei! Percebeu aí, né? Percebi! É, você é preparo, fiz total. Qual que é a dica pra você escolher o seu maracujá lá? Quando você pega ele, balance ele assim, ó. Não sei se dá pra escutar aqui no microfone, você tem que sentir que o maracujá tá balançando lá dentro. Se você balançar, não sacudir nada lá, sai fora e pega outro, tá bom? Nós vamos utilizar o copo tradicional para caipirinha, que tem a capacidade para 350 ml. Ele é um copo mais baixo que eu vou mostrar em seguida aqui. Mas se você não tiver, faça com o que você tem em casa, tá bom? O importante é fazer o seu drink aí. Vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou partir o maracujá e vou armazenar a polpa dentro de uma outra vasilha, tá? Isso aqui, ó. Depois eu vou catar isso aqui, óbvio, né? Vou armazenar aqui, desse jeito, tá? Vamos tirar aqui a polpinha, sem pegar aquela parte branca, ok? Agora eu vou recolher isso aqui que caiu na tábua. A tábua tá limpa, viu? Gente, tá aqui o nosso copo ROX, que tem a capacidade para 350 ml mais baixo, que é o copo padrão para caipirinha. Tem vários modelos, né? Tem ele oval, aí fica a seu critério aí. Nós esfriamos o copo aqui dentro da caixa de isopor ali com gelo, tá? Você pode fazer isso no freezer também da sua geladeira aí. A nossa... o nosso maracujá deu exatamente 50 ml, que é esse copinho de cachaça aqui. Então vamos colocar aqui dentro do copo. Você pode usar calda de açúcar, nós vamos utilizar açúcar cristal, tá? Vamos colocar uma colher de sopa rasa de açúcar, desse jeito aqui. E vou misturar com a colher balharina até absorver o açúcar, tá? Certo? Ok. Agora vamos colocar gelo. Próximo passo é colocar gelo, bastante gelo, tá? Caipirinha é assim, viu gente? Bastante gelo. Encher o copo aqui de gelo. Ok. Mais um aqui. Isso. Agora, gente, vamos trazer a cachaça. Se você quiser dosar a cachaça aqui, mais ou menos 60 ml de cachaça. Mas quando você usa o copo de 350 ml e completa com gelo, como fizemos aqui, você não precisa dosar. Só colocar a cachaça até faltar um dedinho. Tá? Vem aqui, ó. Vai derramando em cima do gelo pra já ir gelando. Quando faltar um dedinho pra parar. É aqui. Ok? Aí o que nós temos que fazer agora? Incorporar. Como é que a gente incorpora? Você vem com a colher balharina, encosta aqui na lateral e vai mexendo assim, ó. Tá? E sempre a semente a gente tenta deixar no fundo. Tá? A cor vai mudar. Vai ficar amarelado. Mas a semente sempre fica no fundo. Esse que é o objetivo da caipirinha. Tá bom? Então, prepara o tradicional aí, ó. Aí, ok. Já tá incorporado. E a maioria das sementes ficou no fundo. Nas minhas caipirinhas eu gosto de utilizar canudo. Tô usando um canudo mais calibroso e rígido. Porque depois eu vou explicar por que eu gosto do canudo rígido. E... Porque tem aquelas polpas, né? Do maracujá. E ela vai naturalmente passar aqui durante a degustação. Tá bom? Vamos fazer o que, Camaraguel? Hum... Eu vou degustar. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Linda, né? Por que do canudinho rígido? Porque ele é retornável. E você vai utilizar ele mais vezes. Não vai matar as baleias aí com plástico nos oceanos, tá? Importante. Mas é importante isso aí. E o segundo motivo. Ele serve como uma colher bailarina. Você vem aqui, ó. E antes de degustar, dá aquela misturada de leve. Pra você não puxar só a cachaça. Porque quando você coloca o seu drink em repouso, você não vai beber tudo de uma vez. Acho que não. Você vai bebendo, põe lá, vai conversando e tal. As partículas mais pesadas, ó, vão pro fundo. E fica aqui só mais a cachaça. Que é mais leve. Então, na hora que você suga aqui, você suga só a parte do fundo ou só o meio que tem a cachaça. E misturando fica legal. Vamos lá, para de conversar. Vamos lá, né? Pingou. Meu Deus do céu. Que câmera guel do céu. Que delícia. Então dá rápido, dá rápido. Nossa. Uma das melhores caipirinhas já feitas aqui, hein? Gente. Incrível. Receita incrível, incrível, incrível. Você sente o equilíbrio perfeito aí. da acidez do maracujá, com o doce do açúcar e da própria frutose do maracujá. Porque esse maracujá nosso não estava extremamente azedo. Se você pegar um que está muito azedo, aí você vai aumentar a dosagem de açúcar. Tá bom? Perfeito. Já gostou? Tem que fazer o quê, câmera guel? Meu Deus. Eu amei. Já tomou, né? Bora curtir. Compartilhar e se inscrever. Pega a caneta e escreve lá. Que caneta o quê? Aperta o dedo lá, ativa o sininho, vem participar aqui com a gente. Pessoal, eu gostaria que vocês colocassem nos comentários sugestões para outras receitas. A sua participação é muito importante para nós. Então participe. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado você, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Convido você a participar da nossa live que ocorre aos sábados, às 20 horas. Mantenha o sininho ativo que você vai receber a notificação e vem para cá aprender receita e... Ser feliz. Ser feliz. O que é importante é ser feliz. Vou deixar aqui agora para vocês, nesses retângulos que vão aparecer em seguida, outras receitas, todas com caipirinha. Aqui nós vamos deixar uma caipirinha clássica, feita com limão. Perfeita para vocês. Está aqui. Do lado de cá nós vamos deixar uma caipirinha feita com morango. Essa, ó, é incrível. Top das galáxias. Está aqui, tá? Aqui nós vamos deixar uma caipirinha com laranja. Ué, é? Existe? Então está aqui para vocês, né? E aqui nós fizemos uma caipirinha utilizando gengibre. Perfeita. Essa é incrível. Vou puxar as duas orelhas. É bom demais. Está aqui. Então curtam também as outras receitas. Assistam. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ou até a próxima live. Tchau, pessoal.